O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. 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 Carlos Roberto, gostaria que o senhor falasse um pouco para o senhor que já viveu na ditadura, mas viveu no sangue mesmo, que já foi preso nos anos 70 e que vê hoje em dia quem não viveu isso, quem não passou por isso, achar que hoje em dia esse é o sistema que deve ser implantado nos dias de hoje. É, realmente, ou seja, a questão da democracia, nós estamos aqui hoje, não é, entende, pelo simples fato assim, para nos reunirmos, é para sustentar a democracia, entende, que é a coisa mais importante nas relações do ser humano, ter liberdade para todas as coisas, entende, dentro, entende, do respeito ao seu semelhante. E tem um pessoal hoje que, infelizmente, acha que democracia é uma coisa secundária, querem uma ditadura, querem implementar um estado de exceção, onde só alguns tenham privilégios e tal. Eu acho importante hoje a gente estar aqui numa cidade pequena, que nem Tapes, e a gente poder estar falando ele não. E eu acho que ele não porque ele é homofóbico, ele não porque ele é misógino, ele não porque ele é machista, ele não porque ele é racista. Ele não porque, em quase 30 anos de legislatura junto à Câmara dos Deputados, ele não apresentou nem aprovou um projeto relevante para a segurança do estado que ele representava, bandeira que ele tanto pauta na sua campanha. Ele não porque armar a população não vai resolver o problema da segurança e da violência no Brasil. Ele não porque ele representa o retrocesso do cenário político. Ele não porque ele é um desespero, ele não porque ele não está preparado, ele não porque ele fere a nossa existência, e se ele fere a nossa existência, a gente vai ser a resistência. Dona Ercília, por que ele não? Por várias razões, porque o cara é machista, misógino, homofóbico, é a favor da tortura. Então, um cara desses não tem espaço para ser presidente do país, de jeito nenhum. Ele não, nunca, ele não. Didiú, por que ele não? Ele não é uma marca hoje que a gente não quer no nosso país. Nós somos favoráveis ao sim, ao sim da diversidade, ao sim da participação, ao direito de todos. Direito das mulheres, dos negros, dos índios, dos quilombolas. Entendemos que ele não, ele não representa a vontade popular. Meister, por que ele não, Meister? Ele não porque a gente não quer mais retrocesso no país, Nós não queremos mais gente misógina, racista, homofóbica. Então, ele não quer dizer que a gente não quer nada disso. Nós não queremos mais o Brasil de antigamente. Nós queremos um Brasil, né, caminhando para o futuro, com mais justiça social, mais igualdade, distribuição de renda. Nós queremos um Brasil feliz de novo. Odete, por que ele não? É, em primeiro lugar, porque eu sou mulher, porque eu sou professora, e porque eu sou mãe acima de qualquer coisa. E tem, né, a gente sabe a postura dessa pessoa e aquilo que ele acredita, e é o que eu realmente não gostaria para mim. E acima de qualquer coisa eu sou gente, né, eu sou contra fascismo, racismo, qualquer tipo de preconceito, e eu acho que a gente tem que lutar por isso. Eu acho que nós já progredimos tanto, a gente já viveu, já lutou tanto para ter, para conseguir direitos, e eu acho que a gente não pode perder. Eu gostaria que o senhor contasse um pouco da sua vivência, para esse pessoal novo que não tem, não viveu, o que o senhor, e o que o senhor Beto, que já deu uma palavrinha conosco, viveu, na época que existia a ditadura. É, a ditadura é o contrário de uma época de uma democracia plena, né, de uma república, onde as pessoas podem expressar seus pontos de vista, manifestar suas opiniões, né, essa é uma diferença crucial. E o senhor acha que Jair Messias Bolsonaro, se ele vier a ganhar, seria um retrocesso, né, no caso de tudo que já foi lutado e foi buscado? Olha, sobre o futuro a gente não pode falar, né, o que vão fazer no futuro, né. Temos que julgar os candidatos e as posições pelos seus discursos, por suas linguagens, né, aí as pessoas escolhem livremente, né, qual eu acho que é o discurso mais republicano, qual é o discurso mais democrático, né. Ele não porque ele representa o fascismo, representa um retrocesso jamais visto na história brasileira, especialmente depois de tudo que nós passamos para vencer a ditadura militar, que manteve este país por mais de 20 anos, sobre o obscurantismo, sobre a falta de liberdade, de direitos. Cara, ele não, porque vem de uma, vem de uma ideologia nazista, a ideologia do Bolsonaro, coisas que a gente estudou, coisas que a gente pesquisou, né, o professor de história, principalmente, hoje eu estou com a minha camisa aqui, ó, em prol, em prol desses professores, para lutar por eles, para lutar pelo teu filho, meu amigo trabalhador, pelo teu filho que tem que estudar, que ele tem que aprender, que a história é política, não é politicagem. Cara, ele não por N motivos, né, basicamente pelo discurso de ódio, o discurso dele é todo baseado no ódio, e o cara é um personagem, é um embuste, tudo que ele prega é para angariar voto, porque ele atinge uma parcela da sociedade carente desse ódio, para esplanar, botar para fora, e isso que estava guardado, né, num resquício lá de pudor, e agora as pessoas estão com o discurso de ódio a todo pau. Cara, é o que nega a civilização, o que nega o humanismo. Qualquer pessoa inteligente, o mínimo de inteligência, não é questão partidária, não pode aceitar a tortura, o racismo, a homofobia, a discriminação, o ódio, o uso de arma, e ser contra a vida. Esse candidato que é inominável, que é o Coiso, ele representa o que há de mais detestável na história da humanidade. Pega a figura dele, inclusive, e coloca o bigodinho, aquele do cara de 45 da Alemanha, que é o Hitler, e está descrita a cena. O cara é um fascista. Fascismo não se dialoga, o fascismo se combate. Ele não. Nós estamos, essas eleições, elas estão demonstrando que nós não vamos, ela não é uma eleição que basicamente ela seja partidária. Ela é muito mais que isso. Nós estamos discutindo que tipo de modelo de sociedade, de civilização nós queremos. E por isso ele não. Nós não queremos um Brasil, uma civilização aqui, que defenda a intolerância, que defenda que todo mundo ande armado, que a solução dos problemas se dê à base da força. Nós não queremos uma sociedade que exclua as mulheres, que tenha preconceito contra os negros e negras, que tenha, que vê a comunidade LGBT ou a comunidade indígena como descartáveis. Maria Soares. Maria Soares. Ai, está muito linda com essa bandeirinha. Por que a senhora não quer votar no Bolsonaro? As ideias dele é ruim para a maioria das pessoas. Só pode votar no Bolsonaro as pessoas egoístas, as pessoas homofóbicas, as pessoas racistas, as pessoas desumanas. Eu não entendo a minha preocupação não é só com o Bolsonaro, é com essas pessoas que vão votar no Bolsonaro. Eu não sei o que as pessoas querem com isso. Por isso que a senhora é ele não. Por isso que a senhora é ele não. A senhora é muito linda, viu? Eu mesmo. E está de parabéns. Obrigada.